Estamos agora nesse exato momento dentro do Forte Orange, ok? Dentro da ruína do Forte Orange. Bruno, Bruno está aqui acima do paredão andando, despreocupado com a vida. Padim está na parte baixa, despreocupado com a vida. E eu estou aqui gravando essa bela paisagem, esse local bonito, histórico, certo? Que já contaram muitas aventuras.